Que tal uma música? É festa. Gary! Mandado judicial de apreensão de bem. Eles vão levar o meu carro? Você nunca mais deu sinal de vida. Então o problema é esse? Ontem mesmo eu pensei, tô com saudade desse carro. É verdade. Bom dia! É o meu primo. Eu juro por Deus, ele é meu primo. É o meu primo de segundo grau. Tem alguma coisa muito errada contigo. Eu sou motorista de Uber e não tenho carro. Vou perder minha casa. Olha só isso. Precisa de um carro? Namore o nosso filho nesse verão. Tire ele da consciente da faculdade. Em troca, nós te daremos um Buick Wiggle. Namore tá entre aspas. Só pode ser pegadinha, né? Não, já viu esses pais de helicóptero? Tô surpreso que não transem com o moleque. Mad! Estamos tão preocupados com o nosso filho. Queremos que eu conheça bem ele. Não só namore ele. Mas também que namore. Namore tudo. Vou namorar ele do avesso. Ele é voluntário no abrigo de animais. Oi? Me amarro em salsicha. O quê? No cachorro. O que tal uma carona pra casa? Não é o caminho pra minha casa. É um atalho. O que você tem aí? Por quê? Você tentou me raptar. Você tem 19 anos. Vem se cresce. Como é que tá o lanço do garoto? A gente vai sair hoje à noite. Vamos tomar um ICT Long Island. Eu posso entrar aqui? Você não pode ter medo de tudo. Esse ICT tá batizado. Até agora esse garoto é incomível. Ele só deve tá nervoso. Faz ele relaxar. Que tal a gente nadar pelado? E os tubarões? Aqui não tem. E água viva? Não tá na época. E eu tô preocupado porque não tem. Salva a vida. Entra logo nessa merda, cara. Tá bom. A melhor parte de ficar mais velho é não dar a mínima pro que os outros pensam. Vai ter que dar o fora. Aqui não é o seu lugar. Vai. Fica longe dela. Calma. Que ferro. Que droga.